Reinaugurou em Joara na sexta-feira, dia 26 de janeiro, a loja Castelo. Uma loja com 24 anos de tradição e história em Joara. A Castelo surgiu do sonho da senhora Vanderlete Alves Pintor, popularmente conhecida como FIA, de ter o seu empreendimento, a sua loja. E ela contou com o apoio do esposo, o senhor Wilson. E aí o casal dividia as tarefas, ele cuidando da pecuária e ela da loja. Mas infelizmente surgiu a pandemia e quis Deus que o Covid-19 levasse a senhora Vanderlete para morar com ele. E aí o senhor Wilson passou a dividir as suas tarefas entre a pecuária e a loja. Mas contou com o apoio da sobrinha Carol, que passou a dar sustentação para o tio, ajudando na administração do comércio. Mas com o tempo decidiram que a loja passaria então para o comando total da Caroline, conhecida como Carol Joias. E isso aconteceu no dia 26 de janeiro com a presença do Show de Notícias, que registrou inclusive momentos de emoção na entrega da chave da nova loja, que agora está repaginada para a Caroline, a Carol Joias. Vamos acompanhar aqui com o Show de Notícias, esse momento emocionante e que passa a fazer parte da história de Joás. Wilson, quantos anos de castelo você? Ah, foi 22 anos, né, cara? 24 anos. 24 anos, né? Bons momentos, mas também momentos difíceis, né? Sofrido, mas travessamos, né? E agora acabou no fim, faleceu a esposa e passando, passei para a Carol, né? Para a Caroline, que é sobrinha, ela agora que é a dona da loja. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Estou aqui para primeiramente agradecer ao meu tio, porque como ele disse, são 24 anos de loja, né? Então tem toda, não posso começar a emocionar, uma história, né, da nossa família, da família do tio, da luta da minha tia, né? Que Deus já levou. Então, assim, eu admiro muito. A tia foi uma pessoa que eu me inspirei muito, né? É, desculpa. Enfim, o que eu quero dizer é que eu quero continuar honrando tanto o meu tio quanto o Dário, quanto a história da minha tia, toda a luta que eles tiveram aqui. e quero continuar fazendo o trabalho que ela sempre fez, que ele também fez, e quero também aprender, vou evoluir, a gente vai continuar trazendo qualidade, as mesmas marcas, crejário próprio, né? Um bom parcelamento para os nossos clientes. Bom, vamos lá então agora, para registrarmos aqui, né, a entrega da Castela. Então, o Wilson entregando aqui a chave da loja, com a logo, momento bacana da gente acompanhar, né? Olha, os dois chorando. Olha, eu acompanho muita coisa na minha vida, vocês sabem disso, né? Mas, momento desse aqui é realmente especial, né? Parabéns aí. E vamos lá então agora, abrir pela primeira vez a nova Castela, né? Que Deus nos abençoe e que a gente continue fazendo a mesma história. Melhorando, ampliando. Melhorando, verdade, melhorando. Sempre tem o que melhorar, né? A gente, cada um pensa de um jeito. Toda a vida eu tive fé na Juara. Eu também. Né? Então, Deus abençoou e é um lugar muito bom de sobreviver, né? E está cada vez mais crescendo. Um prefeito bom que nós temos agora, né? É verdade. É hora de união, né? Hora de união. Legal. Então, vamos lá agora, vamos abrir e vamos entrar na nova Castela, né? Pode ir, Carol. Nós vamos atrás. Aí, estão adentrando a loja, né? Aqui. A equipe. Vem? É. Vamos, vamos. Então, as colaboradoras, né? Sim. Bom, gente, aqui a gente continua com a maioria da nossa equipe. Tem duas novatas que já estão craques também. Aqui também está a Raquel, da Carol Joias. A Carol Joia, que também é a nossa colaboradora. Nosso braço direito. E todas essas lindas meninas da Gisele, que mantém aqui a loja toda organizada. Tá bom? São todas essas meninas. São todas essas meninas. Muito, muito, muito. Aí. Agora que vem a clientela, né? Amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ter sorteios. A gente está com promoção. Está com bom parcelamento no crediário também. Então, venha nos visitar. Um Coffee Break maravilhoso. No final da tarde, após um dia movimentado, com muitas visitas, boas vendas na Castelo, houve o sorteio dos prêmios para quem foi lá, tirou uma foto, participou da inauguração. E nós vamos trazer agora os ganhadores de uma joia, que é um presente da Carol Joias. E o vale-compras de R$ 500,00, presente da própria Castelo. Vamos conferir? Vamos lá ver quem vai ser o sortudo aqui, ó. Vamos ver isso bem? Sim. Primeiro lugar. Pena que eu não coloquei meu nome. Vamos lá. Fechar. Vamos ver aqui. Ramona Livrada Silva. Vamos ver se vocês conseguem focar. Está o telefone. Aqui, ó, Parísio. Parabéns. Você foi a sortuda de ganhar aqui, ó, correntinha da Carol Joias, né? Está aqui, parabéns, ganhou o primeiro presente. Ah, quero entrar na minha mão. Mentira. É o Nisse Leão Pitor. Ah, bem. Gente, é minha avó. Ai, que legal, avó. Olha só, minha avó ganhou um vale-compras de R$ 500,00. Parabéns, dona Anissinha. Aqui, ó. Gente, agradeço novamente. Muito obrigada. Obrigada, Parísio. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe a todos. Carol, primeiro dia da reabertura. Você já falou aí, mas vamos registrar aqui para nós. Como é que foi esse dia? O resultado foi bom? Foi muito bom, Parísio. A gente só tem a agradecer a Deus. Deu bastante movimento. Bastante pessoas vieram visitar a gente também. Todo mundo hoje trabalhou o dia inteiro. Está todo mundo cansado, mas cansado. E grato e com muita alegria. Graças a Deus. Começando com o pé direito. Com o pé direito. Muito bom. Deus é muito bom. Sucesso. Obrigada.